Fala galera, começando mais um Clube em Casa. Bom, a história do Palmeiras todo mundo conhece, a gente não precisa ficar falando aqui. Mas precisamos lembrar também que o clube é conhecido por ser uma grande academia de goleiros. E temos aqui agora alguns personagens que vão bater um papo com a gente, personagens importantíssimos nessa história. O Veloso, que trabalha conosco aqui no Grupo Bandeirantes, o Sérgio e o Carlos Pracidelli. Então eu vou abrir aqui com o Pracidelli. Carlos, o que tem de tão diferente no Palmeiras para formar grandes goleiros assim, hein? A história da academia do Palmeiras tem uma pessoa que é o único do palmeço, né? Esse é o Valdir, já tem de morar aí. Se hoje existe a pessoa, né? O treinador de goleiros, tudo isso em função do seu bandeiro. E graças a Deus, a Filipe, que foi um bom aluno, que conseguiu dar-se cancha na escola, tão falada, né? Na academia de goleiros do Palmeiras. Estão aí, né? Esses personagens aí que foram criados, né? Ali na academia. E eles, por si só, já dizem o que foi essa grande escola formada pelo povo aluno aqui. Você viu? O Carlos, uma voz mansa, um cara tranquilo. Mas no dia a dia, ele era calminho assim também? Sempre, né? O Carlos sempre foi um cara desse jeito aí, ó. Tranquilão. Mas dentro do campeonato, ele exigia muito. Tecnicamente, especificamente falando, área de goleiro. Era um cara muito exigente, né? Horário, disciplina. Agora, Veloso, me fala uma coisa. Duas coisas rápidas, duas perguntas em uma. Você acha que o Palmeiras deixou de ser uma academia de goleiros, já que hoje tem um Everton? O Palmeiras contratou o Everton e, recentemente, o Palmeiras teve o Fernando Praes. E já emendar uma outra pergunta que o pessoal gosta de saber dos bastidores, né? E aqui, enquanto não estava gravando, você estava pegando o Flávio Sérgio, chamando ele de peça. Mas que apelido é esse? Explica para a galera, Veloso. Passa, por favor. Eu acho que não. Eu acho que a academia de goleiro do Palmeiras continua. Mudou um pouco a filosofia do clube, né? Em função das contratações que foram feitas, né? O Palmeiras há muito tempo não contratava tantos goleiros assim. É verdade que goleiros que deram certo também. O Fernando Praes é um ídolo do torcedor palmeirense. O Everton hoje está muito bem. O Jailson já teve seu espaço também. Então, goleiros que estão honrando essa tradição do clube, né? De sempre ter um grande goleiro na sua meta. Agora, o Peixe é um parceiro nosso, né? E a gente sempre encaneava ele por causa da pretuberância do narizinho dele. Mas ele já fez uma... ele deu uma ajeitadinha. Já deu uma calibrada. Ele ficou mais bonitinho. Mas eu falei para ele, deu um conselho para ele, né? Só para não atrapalhar muito a nossa conversa. Vamos ficar muito de perfil, que pode dar uma atrapalhada aí na nossa conversa. A gente não pode esquecer do Marcos, né? O outro ídolo recente de Palmeiras. Tem umas histórias aí, tem inclusive de uma reapresentação que te deu dor de cabeça, né? É, trabalhar com o Sérgio, o Veloso, fantástico, né? Profissionais que se cuidavam muito, principalmente na parte física. O Marcos já era um pouquinho mais difícil, né? O Marcos, pela maneira de ser dele, eu tinha que tomar um cuidado maior com o Marcos, porque o Marcos não tinha a mesma, assim, vamos dizer, a intenção de manter a parte física no mesmo nível do Sérgio e do Veloso. E aquele joguinho de final de ano, né? E o Sérgio acabou participando de um jogo e esse acabou se maticando. E quando chegou na reapresentação, eu ali ansioso, esperando o Sérgio e o Marcos chegarem. Só que o Marcos não chegava, eu falei, não, deixa eu pegar o Sérgio. Chamei o Sérgio no canto e falei um monte pra ele. Minha responsabilidade, muito assim me faz isso. E o Sérgio sempre foi uma pessoa de questionar e de conversar. E eu percebi que cada colocação que eu fazia, o Sérgio ficava assim e não falava nada. O Sérgio, acabou, falei, acabei. Ok, espera um pouquinho. E saiu, daqui a pouco, o Chico Marcos. Mancando. Aqui, ali, aqui, 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 aqui. E eu falei, meu Deus, o que foi que aconteceu? Levou uma arqueta de volta que machucou tudo. Só não ficou o olho ralado. Falei, agora você vai ver quando o Marcos chegar. Depois que eu fui para o Rio, no sentido, o Sérgio quietinho, o Sérgio pensasse, achando que eu cheguei ruim. Você vai ver o Marcos chegar daqui a pouco. Agora, fazer uma pergunta aqui para os três. Para ser goleiro, tem que ser, tem que ter um parafuso a menos. Essa história do goleiro ter que ser, não é, para mim é o universo. Eu acho que é o goleiro. O goleiro é o Atlético muito mais bem preparado psicologicamente. Por quê? Porque ele, como o Atlético antigo do Carlos, é o único que não pode errar. O que era legal do Carlos Bacideri, que eu tenho certeza que aprendeu isso com o Seu Valdir, é que a gente, na hora de ir para o campo e treinar, ele sentava, né, todos os seus titulares, reserva, terceiro, quarto, e a gente batia um papo sobre o jogo. Eu acho que essa é a grande diferença. Existe o que está faltando hoje para os goleiros no dia a dia. Eu acho que hoje tem muito chutador de bola, a gente fala isso em alguns programas, mas eu acho que o goleiro não é só isso. Não é só a parte física, a parte técnica. O goleiro precisa ter um conselheiro do lado dele, mas alguém que tenha experiência, que tenha passado por situações que possam acrescentar e trazer o momento do jogo para o clube goleiro. E por isso que parou no dia o Cavalieri, essa escola, né? Amigos do Banho de Esporte Clube, esse foi mais um Clube em Casa e a gente se vê na próxima.